Vamos repercutir os acidentes na região, no Nordeste Mineiro, um motorista ficou ferido depois que o caminhão com eucaliptos desceu a Ribanceira, né? O caso foi registrado na MG 217, é próxima cidade de Poté, que vai contar sobre isso, é o Fantônio Pesco que está chegando. Fantônio, vamos falar aqui dos acidentes na região que sempre tem na pauta, né? Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomézio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Lembrando, Nicomézio, que nós estamos no Maio Amarelo, que é aquele mês em que as autoridades de trânsito intensificam as atividades de prevenção e, de certa forma, para evitar acidentes. Mas, nesse caso aí, Nicomézio, a MG 217, próximo a Poté, é uma estrada cheia de curvas, com algumas bastante acentuadas, ou, como a gente diz, bastante fechadas, né? Mas são curvas acentuadas, não existe acostamento em alguns pontos. E o motorista, segundo informações, ele perdeu o controle direcional do veículo, caiu nessa ribanceira, aproximadamente, aí, uns 6, 8 metros de profundidade. De acordo com as suspeitas da polícia, é de que possa ter acontecido uma falha mecânica, mas isso será verificado posteriormente no estudo mais minucioso desse acidente. O motorista ficou preso entre as ferragens, o pé dele ficou preso e houve necessidade de que os bombeiros chegassem ao local, juntamente com o SAMU, mas, por conta do pé dele ter ficado preso entre as ferragens, foi necessário utilizar aquela tesoura mecânica, aquela tesoura potente, para cortar as ferragens e liberar a parte do motorista que estava preso. Temos aí a imagem, aí, no momento, o ponto exato, em que o pé do motorista ficou preso. O ferimento não é muito grave, mas ele foi levado, está internado no hospital em Teoflotone, para receber os atendimentos. O que a polícia pede, o que as autoridades pedem, é que os motoristas verifiquem as condições, a ficha técnica do veículo, as condições de manutenção e, principalmente, a gente observa uma incidência constante de acidentes com caminhões carregados com eucalipto. Então, os motoristas têm que verificar se o sistema de freio está em bom condicionamento, se o tempo de viagem, aquela tradicional parada para poder dar o descanso ao veículo e também ao condutor e evitar, evidentemente, o excesso de velocidade por conta de se chegar ou sair. Então, tudo isso é importante, todos esses fatores. Não que tenha esses fatores que eu estou citando aqui em relação com o acidente, mas tudo isso tem que ser observado. A direção defensiva e, principalmente, Nicometes, nesse mês, o Maio Amarelo, a vida tem que ter a prevalência sobre qualquer outras questões econômicas. O patrão também tem que entender a situação do motorista. São vários fatores que precisam ser avaliados e analisados para se evitar um acidente, Nicometes. Com certeza, Antônio, a gente sempre fala disso aqui, né? A questão das nossas vias, nossas rodovias, sejam elas estradas rurais ou as rodovias asfálticas, sempre tem esse problema da pista, mas também tem um elemento condutor, né? Que precisa estar estabilizado, além de ser habilitado, conhecer as regras de circulação, obedecer as placas de sinalização, os sinais das autoridades, está estabilizado emocionalmente também em termos físicos, né? Sono em dia, por exemplo, né? Manutenção do carro, né? Revisão, alinhamento, freios, direção, tudo em dia. Obrigado, Fantônio Pessoa.